Olha a imagem desse homem, é Gnésio Clemente da Silva, 28 anos de idade, jovem ainda, segundo o perfil, né? O caso foi trazido aqui para o 30º Distrito Policial, a equipe do Raio estaria em Campana, teria recebido uma informação privilegiada. Foram horas esperando a hora certa para dar a voz de prisão nesse homem. E olha só o que a polícia encontrou, um fato que aconteceu já no final da tarde deste sábado, por volta de 5 horas da tarde, 5h30, que a polícia conseguiu apreender aproximados 75 quilos de maconha. E o pior, onde é que estava essa droga? No mangue, localizado ali na palpina, é enterrada dentro de um saco. Essa imagem que você observa, já foi uma foto tirada pelos policiais aqui da delegacia, com a droga já aqui no 30º Distrito. E o interessante, na droga a gente observa que ela tem a foto de duas pessoas. Uma delas é um cantor de rap americano, Snoop Dogg, né? Está até numa cédula de 100 dólares. O Snoop Dogg é conhecido lá nos Estados Unidos por ser o defensor da maconha. Inclusive, em diversas músicas, ele fala muito defendendo a maconha. Por conta disso, estavam comercializando a maconha do Snoop Dogg aqui, os defensores da maconha, que foram presos pela equipe do Raio. Em outra parte da maconha, é encontrada a foto do saudoso cantor de reggae, Bob Marley, que também é conhecido por ter utilizado muito a maconha. Também estava sendo comercializada com a foto dele. Mas a equipe do Raio fez um excelente trabalho. Pegou essa informação que, através de investigação, a equipe montou a campana e viu o momento exato que este homem, o Agnésio, estaria ali na região, onde foi dada a voz de prisão nele e lá a polícia conseguiu apreender todo esse material. Logicamente que as investigações continuam, até porque a polícia ainda não identificou a participação exata do Agnésio com relação a essa quantidade de drogas. Se ele seria a pessoa que repassava, se ele seria a pessoa que estava apenas escondendo a droga, qual era a função dele com toda essa quantidade de drogas. Cerca de 75 quilos de maconha apreendidos na tarde deste sábado pela equipe do Raio. E é um caso que segue em investigação aqui no 30º Distrito Policial, localizado no São Cristóvão.